Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresch para comentar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário aqui abaixo, é muito importante o engajamento e a interação de vocês, e a sua inscrição aqui em nosso canal, tão pertinho de bater o número de 12 mil inscritos. É muito importante, se você não foi inscrito aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, para se inscrever, pedir para amigos, familiares, fazer a inscrição aqui em nosso canal. Dani, como de costume, há muito tempo, uma semana complexa, com muitos assuntos em Israel, e já entrando aqui no primeiro tema dessa edição do Expresso, um assunto envolvendo a relação entre os Estados Unidos e Israel, mais precisamente o presidente Biden versus o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isso porque, na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai reter armas que enviaria Israel no caso de uma incursão total em Rafá ou Rafia, e o Netanyahu respondeu, disse que Israel pode lutar sozinho. E o que essa decisão do Biden quer dizer? Será que, de fato, os Estados Unidos, que já vêm ali dando umas pitadas, com posições mais críticas a Israel, pode diminuir esse apoio, inclusive esse apoio militar a Israel, não só com armas, mas inclusive com porta-aviões, que desde o começo da guerra contra o Hamas está no mar Mediterrâneo, ou estava, como que fica essa situação entre os Estados Unidos e Israel com essa declaração do Biden? Pois é. Eu quero começar, oi, falando pra todos, oi, João. E quero dizer que foi uma semana tão cheia de coisa, tão cheia de coisa, que eu tive que, realmente, a gente teve que escolher aqui alguns assuntos e deixar muitos importantes fora, porque foi uma semana, realmente, com muito, muitos assuntos, e eu quero pedir desculpas a priori se eu esquecer de falar alguma coisa, a gente só tem 40, 50 minutos pra falar, não dá pra falar de tudo. Então, sobre esse assunto, que é um assunto muito, muito, muito complicado, com muito mais nuances, assuntos que têm a ver com política interna dos dois países, porque esse assunto é, basicamente, política interna. O Biden tomou essa decisão por causa do temor que ele tem das eleições americanas que vão acontecer esse ano e que uma parte mais radical, ou mais à esquerda do Partido Democrata não vai votar nele, porque acha que ele está... E chamam ele de Genocide Joe, porque ele é pós-Israel. Então, ele tomou uma decisão, uma decisão que é uma decisão interna dele, política, né? As pessoas falam muito do Netanyahu, Netanyahu só pensa nele politicamente, mas olha aí, o Joe Biden também só pensa nele, porque também é um político, né? A gente está falando aqui de político em ano de eleição, ou político em geral, né? Está interessado nos votos dos seus eleitores. E, realmente, a gente não pode esquecer que o Joe Biden foi um paizão no dia 7 de outubro. Ele foi pra Israel, dois dias depois, ele veio pra cá, ele fez aquele célebre, aquele discurso do don't, né? Que ele falou, vocês que estão pensando em atacar Israel, agora don't, né? Quer dizer, ele foi, e os israelenses realmente apreciam muito toda a ajuda dele também falando, também vindo pra cá, e também, obviamente, com envio de armas, envio de submarinos, como você falou, de porta-aviões, porta-aviões, na verdade. E também especialistas e várias pessoas da autoridade, autoridades americanas vieram pra cá muitas vezes. O secretário de Estado americano veio pra cá, acho que já umas dez vezes, desde 10 de outubro, de 7 de outubro. Quer dizer, então a gente tem aqui, realmente, um apoio americano que é realmente até maior do que as pessoas até imaginavam que o Biden ia fazer. Mas o que acontece é que, nos últimos sete meses, houve uma mudança, né? Primeiro, essa mudança política do Biden pensando nas eleições desse ano americano, né? E vendo aí o seu público, seus eleitores aí reclamando, reclamando de Israel, genocídio, aquelas coisas, dos campos americanos, a gente já falou dos campos, né? Dos estudantes americanos, tá? Não sei o quê. Essa narrativa errada de que Israel comete genocídio, Israel não sei o quê, não sei o quê. Então, ele precisa, enfim, dar, parece que jogar um mocinho pra esse campo, né? Pra essa parte do Partido Democrata, né? E também pelo fato de que o Netanyahu, que também faz política interna, infelizmente, a gente pensa, alguns, os primeiros, sei lá, um, dois meses depois do ataque de 7 de outubro, ninguém falou de política interna aqui, tava todo mundo muito unido, tal e tudo, mas rapidamente, depois de alguns meses, já começou a pensar no day after, se vai ter eleições aqui, se o Netanyahu, o que vai acontecer com o Netanyahu, as eleições e tal, e ele, obviamente, tá fazendo seus cálculos políticos, né? E ele tá apostando claramente que o Trump vai voltar a ser eleito nos Estados Unidos. Ele está fazendo um cálculo político de que ele vai apoiar, de que ele vai se mostrar, enfim, próximo ao opositor do Biden, tá? Porque, na verdade, não é uma novidade, porque ele fez isso na época do Obama também, né? Quer dizer, então, ele é um apoiador e ele quer se alinhar ao Partido Republicano, né? Então, por causa disso, depois, em algum momento, o Netanyahu parou de meio colaborar com os americanos, ele, no nível dele, não tô falando no nível de generais, no nível militar, ou no nível até diplomático, mas no nível de primeiro-ministro, de primeiro-ministro-presidente, ele parou meio de colaborar, de conversar com o Biden, de aceitar as coisas que o Biden tava dizendo, começou dizendo, a gente vai fazer o que a gente quer, e não sei o quê, meio que numa de se afastar do Biden politicamente, porque ele tá fazendo essa aposta política, tá? É uma aposta que ele resolveu fazer. Ele, enfim, se identifica mais, ou eu tenho uma teoria de que ele, na verdade, não se identifica tanto assim com os republicanos ou com a extrema-direita, mas são as pessoas que apoiam ele. Então, ele se identifica com quem o apoia, né? Quer dizer, o mais importante pra ele é sobreviver politicamente, né? Então, não tem a ver com ideologia, tem a ver com você me apoia? Ótimo, apoio você. E aos poucos o Netanyahu também vê o Partido Democrata, gente do Partido Democrata falando mal dele, pessoalmente, falando mal de Israel, apoiando esses acampamentos nas universidades. O que o Netanyahu pensa? Vocês não gostam de mim, por que eu tenho que apoiar vocês? Entendeu? Quer dizer, vocês ficam me demonizando, por que então eu tenho que ficar falando que o Biden é maravilhoso? Então, tem que pensar em todas essas moving parts do que está acontecendo. Então, na verdade, o Biden meio que jogou pro Netanyahu, levantou pro Netanyahu cortar, quando ele falou nessa entrevista, na quarta-feira, numa entrevista pra CNN, de que ele ia parar de enviar armamento ofensivo pra Israel, se Israel fizesse uma grande operação em Rafah. E o Biden foi muito, muito, muito... Falou coisas que os israelenses não tinham ouvido ele falar até agora. Até os israelenses que apoiam o Partido Democrata, que gostam muito do Biden, ficaram meio chocados com as coisas que o Biden falou. O Biden falou coisas do tipo, eles estão usando nossos armamentos pra matar civis. Tudo que eles fazem agora é matar mais civis. Ele falou coisas assim, que os israelenses falaram, peraí, você acha mesmo que a gente está usando armamento americano pra matar? O nosso objetivo é matar civis? Quer dizer, da onde vem essa mudança de posição, essa mudança de discurso, essa mudança de tom? A gente entende que é porque ele está brigado com o Netanyahu, porque ele quer os eleitores democratas. Mas, realmente, existe uma pequena sensação aqui de traição. Existe uma pequena sensação aqui de que o Biden está colocando os seus interesses políticos acima de Israel. Que, obviamente, ele tem direito disso, e ele tem os seus cálculos políticos também. Mas, para os israelenses, é muito triste ver isso. Então, é... Tanto que várias organizações judaicas, até mesmo americanas, emitiram muitas notas contra o que o Biden falou, essa decisão. Essa decisão... Não uma decisão tipo a gente não vai mandar porque a gente não acha que precisa. Não, a gente vai mandar porque eles estão usando a arma pra matar civil. Entendeu? E eu quero mostrar uma dessas... Um desses comunicados da Liga Antidifamação que escreveu... Estamos... Eu tenho aqui a tradução. Estamos profundamente alarmados com as indicações dos atrasos, né? Possíveis atrasos e a redução de armas, né? Da entrega de armas pra Israel. Essa medida mina o nosso aliado, né? Não consegue exercer pressão sobre os ramais, encoraja o terror. Ao mesmo tempo que energiza o Hezbollah e o Irã, que se especializam em antissemitismo tóxico e antisionismo raivoso. Eu li aqui, quem sabe inglês, enfim, pode fazer uma tradução melhor. Mas é isso. Quer dizer, não só é isso de que esse tom do Biden pegou muita gente de surpresa, como também... E realmente existe aqui, a gente vai falar isso no segundo item, que a gente vai falar dos reféns, existe aqui, na verdade, o Hamas ficou muito feliz. Porque isso aconteceu no meio de uma negociação entre Israel e o Hamas pra devolução dos reféns. E isso que o Biden falou na quarta-feira foi o fim da negociação. Porque o Hamas falou, até os Estados Unidos estão contra Israel, até os Estados Unidos vão parar de mandar arma, então Israel não vai ter arma pra lutar com a gente, a guerra vai acabar. Por que a gente tem que fazer concessão de libertar reféns? Por que a gente tem que querer um cessar-fogo? Por que a gente tem que libertar reféns que em troca de um cessar-fogo vai acabar a guerra? Então, o que o Biden falou foi muito, muito complicado, teve muitas consequências, também nas negociações para os reféns, consequências de uma sensação ruim em Israel sobre o futuro, o que Israel pode... Todo mundo sabe que Israel não pode viver sem a ajuda militar americana. É muito difícil. E se os Estados Unidos resolveram, então, que não vão ajudar mais Israel, é o fim, quer dizer, o que vai acontecer? E aí o Biden teve que dizer que não é bem isso, que na verdade continua com Israel, que é só em relação a Rafa e que não sei o quê, mas, como eu falei, ele levantou a bola para o Netanyahu cortar, porque o que o Netanyahu precisava? Só disso, né? Para dizer que não, que vamos lutar, para levantar um pouco a bola do nacionalismo, de que nós vamos lutar sozinhos com unhas e dentes, ele falou. Se tivermos que ficar sozinhos, ficaremos sozinhos, vamos lutar com unhas e dentes e vamos vencer, porque não sei o quê. Esse discurso meio para pessoas que apoiam ele e ficarem, nós vamos conseguir e tal, não sei o quê, que é uma ilusão, porque Israel precisa dos Estados Unidos. Mas isso fez com que, na verdade, essa coisa política, que Israel antigamente, a gente falava que Israel era uma coisa bipartisan nos Estados Unidos, não é mais, o Biden parece que resolveu se distanciar de Israel por medo de perder as eleições dos Estados Unidos, não sei nem, eu não sei os cálculos políticos que ele faz, para mim é meio esquisito isso, mas ele resolveu fazer isso e o Netanyahu resolveu também, paralelamente, falar, então tá, então vou apostar no Trump. Então, isso leva a consequências terríveis. Eu sugiro uma, que vocês assistam, uma entrevista que o Netanyahu deu em inglês, ontem, saiu, foi publicada ontem, pelo Dr. Phil, aquele, aquele terapeuta de TV, o Dr. Phil, que tem 20 anos no ar, e que ele é um terapeuta, sei lá, ele é um, e ele é super pró, Netanyahu, não sei se ele é pró-Trump, mas ele é certamente republicano, e todo mundo conhece ele e tal, e tudo, e ele veio para Jerusalém, entrevistou o Netanyahu em inglês, o Netanyahu adora dar entrevista em inglês para os americanos, ele não deu uma entrevista dessa em hebraico internamente, todo mundo critica o Netanyahu muito, por causa disso, tá? Ele não quer responder as perguntas internas, ele só quer responder as perguntas externas, e falar em inglês, porque também os israelenses adoram o inglês dele, ele tem o inglês nativo americano, porque ele estudou lá, então ele sabe, o inglês dele é nativo, os israelenses ficam muito impressionados com o inglês dele. Então, ele só dá entrevista em inglês, e ele fala muitas coisas, inclusive coisas que ele não tinha falado antes, então, coisas que eu sugiro vocês assistirem, prestar atenção, é, por exemplo, quando ele fala, o Dr. Fio pergunta, o que vai acontecer depois? O que vai ser o day after, porque o Netanyahu não fala disso aqui, ou ele fala muito pouco, e aí ele fala, ele fala que vai ter uma administração civil palestina, de palestinos não envolvidos com terror, mas que Israel vai continuar lidando, quer dizer, tem que ser uma, a Gaza tem que ser desmilitarizada, e Israel tem que continuar, atuar contra terroristas individuais, mas que tem que ter uma administração palestina, civil, não envolvida no terrorismo. Ele não falou que, quem são Gaza civis não envolvidos, e que podem, ele não entrou nas nuances de como é difícil isso que ele falou, mas ele falou uma coisa que ele não tinha falado antes, e ele falou também uma outra coisa que ele também não tinha falado antes, que era, o Dr. Fio perguntou para ele, você se responsabiliza? Os erros que aconteceram, você acha que, os erros não sei o que, você vai precisar dar resposta para os israelenses? E ele fala, vamos precisar dar respostas, eu me responsabilizo, como todo o governo inteiro, coisa que ele não tinha falado antes, eu não sei se ele falaria, se não tivesse sido perguntado, ele foi meio que pressionado pelo Dr. Fio a falar, e a entrevista é 100 edições, a entrevista inteira, é uma hora de entrevista. Então, é interessante, eu sugiro falar, assistir. E para terminar esse item, eu queria falar de uma outra entrevista, que teve também, essa semana, em inglês, que eu sugiro vocês escutarem, que é do podcast do New York Times, chamado The Interview. É um podcast novo do New York Times, é em inglês, chamado The Interview, a entrevista. Se vocês procurarem, tem também a transcrição na internet, não precisa ouvir, pode ler também só o que ele falou. Se o inglês for difícil, faz copy, peixe, joga para o Google, traduz para português, vai no chat de PT, traduz para português, que a tradução sempre é 90% boa, apesar do Google Translate, insistir em traduzir israelense para israelita, que é a tradução do português de Portugal, não é a brasileira, mas é palestino para palestiniano, e Irã para Irão, mas fora isso, eu sugiro fazer a tradução. E essa entrevista com a Ilapid, no The Interview do New York Times, é muito interessante. E para mim, eu fiquei bem chocada, porque para mim, deixou muito claro algumas coisas que não estavam tão claras para mim. Tão claras, estavam claras, mas não estavam tão claras. Tem uma hora que a entrevistadora pergunta para o Lapid, o Lapid é o líder da oposição de Israel, ele não está no governo, que nem o Benny Gantz, que está no governo, ele não entrou, ele está fora do partido Afro Puro, e Ex-Chapid, que também está um partido que está com muitas cadeiras, segundo as pesquisas de opinião, ele é muito bem visto aqui, é um cara mais de centro-esquerda, digamos assim. E a entrevistadora fica perguntando muito para ele sobre a guerra. E aí tem uma resposta que o Lapid fala, nunca quisemos essa guerra, e só partimos para essa guerra porque os nossos filhos foram queimados vivos, porque nossos idosos foram mortos, porque ainda temos, neste mesmo momento, os reféns nos túneis do terror, e violaram mulheres, e conquistaram, invadiram a kibbutzim, a aldeia. E mais do que isso, eles disseram abertamente, em referência a uma massa, que se tiverem oportunidade, vão fazer isso de novo. E, portanto, estamos em Gaza para garantir que isso não mais acontecer. Ele falou isso. Aí a entrevistadora falou, parece que estou ouvindo o Netanyahu falar. E até o Lapid fez uma brincadeirinha na hora, ele falou, ah, isso é insulto? Está me insultando? Depois ele riu, mas o Lapid acho que não entendeu tanto, depois acho que ele entendeu um pouco mais, na continuação da entrevista. Mas para mim foi tão claro, que para o mundo todo, essa guerra, e Israel estar em Gaza, é uma guerra do Netanyahu. O Netanyahu é que decidiu, mandou os exércitos, que ele manda o exército lá, e fazer a guerra. E que a oposição de Israel, é que nem o resto do mundo, a oposição de, acaba com a guerra, cessar fogo, não tem que ter guerra. Nem cessar fogo agora, não tinha que ter tido guerra. Faz aí, paz e amor. Ele achava que a oposição ao Netanyahu iria dizer isso, sou contra a guerra. Ela queria que o Lapid falasse, eu e o Lapid falasse, sou contra a guerra. E ela não conseguia ouvir isso do Lapid. Ela não conseguia entender que dentro de Israel, essa guerra é consenso. Não é uma guerra do Netanyahu. O Netanyahu não é Vladimir Putin. Você falou, né, Dani, poderia ser o Hadassi no governo, que qualquer partido, o Mereds, né? Simão Pérez. Pensa no Simão Pérez, o cara mais faz amor, e o Isaac Rabin, que no mundo todo acham que é mais faz amor, o Isaac Rabin era o Céu do Exército. O Simão Pérez foi o cara que construiu, teoricamente, o reator nuclear em Dimona. Quer dizer, então, a ideia que as pessoas têm de que as guerras de Israel são pessoas de esquerda, mausão, que quer guerra, e a esquerda é toda paz e amor. Não é assim. Os israelenses estão numa guerra de sobrevivência. Eles acham que essa guerra, que eles não queriam, assim como o Lapid falou, não queremos essa guerra, mas ela é necessária, ela tem que ser feita. É claro que, ah, a gente pode discutir esse processo aqui, essa coisa ali, será que precisa, será que não precisa, mas ninguém aqui é contra a guerra como um todo. Ela ficou esperando e ouvindo, né, o Lapid, o líder da oposição, ela queria escutar do Lapid. Não, essa guerra é um absurdo. Não tinha que fazer essa guerra nunca. Ai, meu Deus do céu. E não é isso. E aí, é isso que as pessoas não entendem quando falam da guerra, quando falam de Israel, e debonizam o Netanyahu. Sabe, eu já, eu vi até o Thomas Friedman, que, desculpa, mas o Thomas Friedman, ele é ótimo, mas ele é muito, muito, muito ingênuo em muitas coisas, muito, muito, muito ingênuo lá em Nova York, está muito ingênuo. E ele falou, é, porque o Hamas, de um lado, e o Netanyahu, de outro, meio que equiparando o primeiro-ministro de um país democrático, tudo bem, o cara é de direita, ok, tá, mas ele é o primeiro-ministro de um país democrático, com o Hamas, um grupo terrorista, sanguinário, nenhum dos dois que é a guerra. Foi eleito, né, Dani? A gente pode escutar um pouco do Netanyahu. Tudo bem, você pode reclamar e pode não sei o que, e eu sou a favor que a gente consiga democraticamente mudar esse governo, quero muito, tá, mas você comparar e você falar, de um lado, o Hamas quer matar, de outro lado, o Netanyahu quer matar, meio que para dizer, o Hamas não são todos os palestinos e o Netanyahu também não são todos os israelenses. Eu entendo essa necessidade do jornalismo, de fazer uma equiparação, de falar que um lado é assim, e o outro lado também é assim, mas desculpa, vocês não podem comparar um grupo terrorista, sabe, jihadista, que tem como objetivo principal sua carta de identidade é matar judeus e acabar com o Estado de Israel com o primeiro-ministro eleito, mesmo que dentro de seu governo tenha pessoas de extrema-direita que são abomináveis e terríveis. Inclusive, a gente sempre fala muito do Itamar Ben-Gurie, que é odiado dentro de Israel, só gostam dele as pessoas que votaram nele. E a gente tem que lembrar que Israel não é um país presidencialista, é um país de coalizão, é parlamentarista. Então, não é que o Ben-Gurie foi eleito por todos os israelenses e todos amam o Ben-Gurie. Não, ele tem um grupo dele, que é aquela coisa, aquele grupo duro, tipo, por exemplo, bolsonarista grupo duro, que Bolsonaro pode fazer qualquer coisa e 15% vai votar nele. Então, esse cara, o Ben-Gurie, tem 10% da população ou 8% da população, menos até, que gosta dele. Só que aí ele tem um número X de pessoas no parlamento que o Netanyahu precisou para fazer uma coalizão que outras pessoas não quiseram estar na coalizão com ele. o Netanyahu chamou ele e precisa dele que a coalizão dele cai. Eu sei, é terrível, o sistema israelense de parlamentarismo é complicado, é difícil, é que nem falar do Congresso brasileiro, do presidencialismo de coalizão do Brasil. Quem gosta das coisas que o Lula está fazendo dentro do Congresso quando precisa de um lado, quando precisa de outro, e aí não sei o quê, e aí abrir mão para o Centrão, e aí não sei o quê, não sei o quê. Israel é isso, é um Centrão, o Centrão comanda, entendeu? Também, não estou comparando porque é muito mais incomparável do que isso, mas tem que entender quais são as nuances políticas da coisa, e política é complicado, é complicado, mas você dizer, todo mundo é o Ben Vier, não sei o quê, e o Ben Vier, ele é odiado aqui internamente, e ele votou no tweet dele, no X dele, Biden, coraçãozinho, Hamas, exatamente pelo que a gente vai entrar no próximo item, que é o que aconteceu com as negociações de libertação de reféns, que na semana passada a gente tinha dito que poderia acontecer a qualquer momento. É, Dani, eu acho que você trouxe uma palavra, assim, que é fundamental, acho que dentro disso tudo, que é a complexidade dos dois lados, o mundo, felizmente ou infelizmente, cada um faz sua reflexão filosófica, mas não é binário, não é preto ou branco, e numa situação, como você disse no começo desse tema, de políticas internas também, questões internas muito fortes, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos esse ano vai ter eleição, que o Biden tem uma pressão dentro do Partido Democrata, você trouxe a questão das manifestações das universidades, que, enfim, independente do número de pessoas que participam, mas tem uma questão ali de repercussão no mundo inteiro, inclusive recomendo o episódio do podcast Eu Conheço dessa semana, que a gente falou sobre os acampamentos nessas universidades, e todas, enfim, as complexidades que tem lá dentro, e essa relação do Netanyahu acreditando que o Trump pode voltar e ter aquelas relações com o Israel, então, de fato, é tudo muito complexo, a política americana tem suas questões, a política israelense também, mas é isso, a gente vai seguir acompanhando aqui no Expresso, em outros canais de divulgação aqui do Ibe, no curso do WhatsApp, essa relação entre os Estados Unidos e Israel, que tem cada vez mais tido questões, principalmente, depois do 7 de outubro. E entrando no segundo tema dessa edição do Expresso, Dani, você falou aqui das negociações, dentro desse primeiro tema, a gente vem falando já duas, três edições do Expresso sobre as negociações de libertação dos reféns, que não foi adiante. As negociações no Cairo, no Egito, terminaram e ambas as delegações, tanto israelenses quanto Hamas, abandonaram as negociações, que eram negociações indiretas. E aí tinha aquela expectativa, foi um pouco do que a gente falou na semana passada, de que a qualquer momento poderia ter um acordo de libertação dos reféns, inclusive o Hamas, quando Israel colocou suas ponderações em relação a esse acordo, como que seria, mas, como diz, o ditado subiu no telhado, né, daqui, o que deu errado, não foi adiante, o que aconteceu nessa negociação? É, já caiu no telhado, nem subiu, já caiu no telhado. É, olha, realmente, ontem, quinta-feira, né, dia 9 de maio, e hoje também, né, foi dito já em todos os jornais que as delegações abandonaram as negociações indiretas, eles não se sentam no mesmo lugar, não, eles se sentam em um hotel, um quarto, outro em outro, e tem os mediadores no meio, e as delegações saíram, foram voltar, as delegações do Israel voltaram para Israel, a delegação do Hamas voltou, nem sei se a delegação do Hamas internacional ou de Gaza, não sei como é que o Hamas seria dentro de Gaza, se o pessoal do Hamas pode sair de Gaza, acho que não, acho que deve ser delegação do Hamas internacional, né, e também o diretor da CIA que estava aqui, americana, também saiu, voltou, voltou para os Estados Unidos, quer dizer, saiu e voltou dessa região, o que também é uma péssima, uma péssima, um péssimo sinal, né, e o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, é os americanos justamente para tentar evitar essa operação em Rafah, que aliás, fazendo um parênteses agora, até agora não teve operação em Rafah, essa operação que o Biden está falando, não pode, não sei o que, até agora Israel fez uma operação nos outskirts, né, nos arredores de Rafah, principalmente naquele corredor Philadelphia, Philadelphia, que eu já falei aqui também no Express, eu já expliquei, que é a fronteira entre Gaza e Egito, que é por onde passam todos os túneis do Egito de contrabando, as armas todas passam por lá, o Egito faz vista grossa, tal, não sei o que, então Israel meio que está tentando tomar o controle, já tomou o controle de boa parte dessa fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, tá, mas ainda não fez uma operação dentro do centrão de Rafah, apesar de que realmente já está pedindo para as populações se mobilizarem, construir, construir um, pediu para a construção de novos alojamentos, né, para refugiados palestinos mais ao norte, né, para tentar entrar, existem quatro unidades paramilitares do Hamas que ainda existem, que são as de Rafah, o líder do Hamas, o Yahya Sinuari, está em Rafah, como provavelmente vários dos reféns que estão vivos, isso inclusive é muito preocupante, né, para as famílias dos reféns, então, mas ainda não, não vai, não está rolando, não aconteceu, e eu não sei até que ponto, a gente já falou, eu sempre falei que eu achava que era blefe do Netanyahu, e eu achava que era blefe, e na verdade o que aconteceu é que o, esse negócio do Biden dizer que não vai ajudar mais Israel ou não sei o que, meio que talvez faça com que o Netanyahu tenha que fazer o blefe, né, tem que realmente entrar no Hamas, no Rafah, em Rafah, porque ele acha que a única maneira de pressionar o Hamas é fazer um acordo de paz, um acordo de paz, de novo, não tem acordo de paz com o Hamas, o Hamas não acredita em paz, um acordo de troca, de libertação dos reféns em troca de uma lista de coisas que o Hamas quer, então estava tendo essa negociação, a negociação era uma negociação que os americanos estavam muito envolvidos e que talvez ingenuamente os americanos sempre acham que conseguem tudo, chegam lá, mandam a Suat e resolve tudo, e existia uma proposta que era uma proposta que Israel tinha aceitado de devolução de 33 reféns, a gente já falou que provavelmente são os únicos que estão vivos, dos 132 reféns só esses 33 estão vivos, que o Hamas aceitou devolver todos os reféns vivos, os 33, aceitou, a proposta de Israel era que devolução dos 133 reféns em troca de seis semanas de cessar fogo, em troca de libertação de centenas de presos palestinos, inclusive alguns julgados e condenados para prisão perpétua por terrorismo, e também a volta Israel inclusive aceitou que os palestinos voltassem ao norte da faixa de Gaza sem fazer nenhum tipo de check-out, de fazer nenhum tipo de checagem dos checkpoint, sem fazer um tipo de checagem dos palestinos que estão voltando, o que faria com que o Hamas voltasse ao norte da faixa de Gaza também, certamente. já voltou, o Hamas já está de volta no norte, mas em menos número, então Israel queria evitar que houvesse essa volta em geral, e a última coisa que Israel sugeriu é que houvesse essa trégua, mas não o fim das hostilidades, não o fim da guerra, Israel não se compromete até o fim da guerra, ok? É isso. Aí mandou essa proposta que é super generosa, e o Hamas ficou duas semanas sem dar a resposta. E aí um dia o Hamas falou aceitamos a proposta, e ficou todo mundo, isso foi assim na segunda ou na terça-feira dessa semana, todo mundo ficou ah, o Hamas aceitou, as famílias do Estado estavam todas felizes, não sei quem, não sei o que. Aí quando o Hamas mandou a resposta de que nós aceitamos, mandou o que nós aceitamos, e era uma outra proposta, é como se o Hamas tivesse ignorado essa proposta que Israel mandou junto com os americanos, e inventado uma proposta dele e falasse essa a gente concorda, a nossa proposta a gente concorda, a de vocês não. E a deles é o seguinte, liberta só 18, 18 reféns, vivos ou mortos, quer dizer, na verdade, não, a proposta dizia o seguinte, 33 reféns, vivos ou mortos, a proposta de Israel aos 33 reféns, vivos, vai devolver cadáver? É isso? Israel também quer os cadáveres de volta, mas não, quer primeiro os vivos, né? Então o Hamas propôs 33 reféns, vivos ou mortos, sendo que os 18 primeiros teriam devolvidos três por semana, quer dizer, as seis semanas de trégua seriam três reféns por semana para ter essas seis semanas, quer dizer, não chega nem a 33, chega só a 18. Por que a gente fala 18? Porque ele falou três por semana, eles não falavam o número de 18, eles falavam três por semana, vivos ou mortos. E aí, seis semanas de trégua, que é o que Israel tinha sugerido, dá 18. Três por semana, seis semanas, dá 18. Então, cadê os outros 15? Quer dizer, então, o Hamas sugeriu três por semana, Israel queria três por dia para dar o cessar-fogo, três por semana, sendo que seriam vivos ou mortos, quer dizer, não é nada do que Israel sugeriu, e também a livre total circulação por toda a faixa de Gaza, retirada total do exército israelense de toda a faixa de Gaza, e na segunda fase seria o fim das hostilidades, só que eles só aceitavam que a primeira fase que era a libertação dos reféns, só aconteceria se Israel aceitasse a segunda. Quer dizer, não é assim, faz a primeira, a gente negocia a segunda fase, não, seriam duas ou três fases, sendo que Israel tem que aceitar todas a priori e terminaria com Israel tirando todo o seu exército da faixa de Gaza e o Hamas continuando o poder. Israel falou, não é nada disso que a gente sugeriu, a gente sugeriu a troca de, quer dizer, a troca dos reféns, dos sequestrados israelenses que estão em cativeiro por centenas de presos palestinos, aí a gente vai sofrer com isso muito, porque são pessoas perigosas que concordam com o Hamas, terroristas, isso daria muito poder ao Hamas, muita força ao Hamas, a libertação de centenas de presos palestinos, e a gente sugeriu isso, vocês estão dizendo sim a uma outra coisa que não tem nada a ver, então Israel falou, não, essa não é a proposta que a gente sugeriu, acabou. E por que eu falo o que o Biden falou na quarta-feira? teve um impacto nisso, porque foi exatamente na quarta-feira, depois que o Biden falou, é que eles deram a resposta. Então, é uma coisa do tipo, o Hamas falou, como eu falei antes, por que a gente tem que abrir mão do que a gente quer, na verdade? A gente quer manter o poder, a gente quer libertar só cadáver em troca de milhares de presos palestinos com sangue nas mãos, que a gente chama, é que nem você entrar no Carandiru, sei lá, e quem aí sequestrou, matou, estuprou, liberta aí, libertou, porque o Comando Vermelho, sei lá, não entrou no Brasil, não sei, sequestrou um montão de brasileiros e disse, a gente devolve se vocês libertarem todos os traficantes, assassinos, estupradores aí do Carandiru, liberta aí, sete mil, tá? E joga todo mundo nas ruas aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, é isso que o Hamas quer, tá? Então, é, é, para Israel é muito difícil, tudo isso é muito difícil, mas Israel estaria disposto a essas coisas nos, no, né, nesse nível aí que sugeriu para o Hamas, né? E que a resposta foi absolutamente outra, de uma outra proposta que não é nada disso que Israel falou, tá? Então, por isso que, é, acabou as negociações e, novamente, voltando àquela questão do que o Biden falou, para o Hamas, nos cálculos políticos do Hamas, nos cálculos do Hamas, o que ele queria, que é o mundo todo odiar Israel, fazer um racha entre Israel e Estados Unidos, enfraquecer Israel, tá conseguindo. O que o Biden falou para o Yaya Sinoah, lá do Hamas, é maravilhoso. Tanto que o, o pessoal do, eu não sei se teve tweet, não vou falar isso, porque eu não sei, mas eu acho que teve algum tweet dizendo, é, obrigado, Biden, eu não tenho certeza, não tenho certeza, não vou falar, mas uma coisa, tipo, certamente o pessoal do Hamas está feliz com essa, esse racha entre Estados Unidos e Israel, enfraquecer, o que eles veem, veem como enfraquecimento militar de Israel, que, que na verdade, isso aí é um, é terrível para Israel, se você vê aí o Hezbollah, o Irã, se o Irã acha que Israel está enfraquecido militarmente, acabou o deterrence de Israel, a dissuasão de Israel, acabou, o Irã vai atacar muito mais do que como já atacou, né, há algum, há um mês atrás com os mísseis dele, né, quer dizer, então, é importante para Israel manter essa imagem de força, justamente para ter deterrence, quem entende de, 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 estratégia militar ou de relações internacionais, entende o que quer dizer deterrence, dissuasão, né, que, se Israel não tiver o lado fraco que não tem essa dissuasão, é comido pelo forte, e Israel, ao contrário do que as pessoas acham no mundo, não tem essa força toda, Israel não tem essa força toda que todo mundo acha, Israel é o grande, não sei o que, é um país que não tem nem 10 milhões de pessoas, vê quantas pessoas tem no Irã, o tamanho do Irã, o tamanho da economia iraniana, de quantas pessoas tem, e aí multiplica isso com Síria, né, adiciona a Síria, Líbano, Palestinos, quer dizer, essa coisa de que Israel é muito forte, não sei o que, não é assim, Israel é forte se tiver o apoio do Ocidente e dos americanos, se os americanos não apoiam e o Ocidente não apoia mais, para o Hamas e para esses grupos terroristas, apesar de não ser verdade, né, que o próprio Biden falou, não, a gente continua com Israel, só não queremos que entre em Rafat, mas aos ouvidos do Oriente Médio, é claro que Israel está mais fraco, que os americanos abandonaram Israel e que mais um pouco vão abandonar mais ainda, quer dizer, então, tudo isso é muito, muito, muito complicado para a dissuasão de Israel e em médio e longo prazo, e a curto prazo, influenciou na devolução dos repentes, porque o Hamas não se sente nem pouco motivado a fazer devolução dos repentes, para quê? It's winning, o Hamas, it's winning, we're winning, entendeu? Então, para que vai abrir mão de alguma coisa? Por que vai devolver refentes? Não precisa, a guerra daqui a pouco vai acabar mesmo, Israel não vai ter mais munição, então, ganhamos, entendeu? A guerra. Então, é muito, muito complicado tudo isso, a gente tem que pensar em todos, como eu sempre falo, os moving parts disso, e o que eu sugiro para quem está ouvindo agora, é chegar, é encarar esse assunto todo, com a ideia de sei que nada sei, com a ideia de que você não tem todas as informações, não sabe tudo o que está acontecendo, e tomar, então, um partido claro, óbvio em relação a uma coisa ou outra, é simplesmente você ser ingênuo, e talvez até ter um pouco de maté aí, ou achar que entende algo que você não entende, então, eu mesma que estou morando aqui há 20 anos, estudei relações internacionais com viés em Oriente Médio, fui jornalista e correspondente da Globo News por 12 anos, e Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, todos os jornais que vocês podem imaginar, eu trabalhei, eu que estou aqui há 12 anos, estudo e falo hebraico, é verdade que eu não falo árabe, isso é uma coisa terrível, eu deveria falar, mas falo hebraico, escuto tudo aqui, eu digo, não sei, não tenho certeza, não sei o que é melhor para fazer, é tudo muito complicado, tudo muito complexo, quer dizer, então, as pessoas que sabem mais sobre esse assunto, dizem que é muito complexo, e as pessoas que sabem menos sobre o assunto, têm respostas rápidas e fáceis. É, Dani, assim como se aplica, a gente falou no tópico anterior, sobre toda a complexidade da questão do Biden, do Netanyahu, a relação entre Estados Unidos e Israel, se aplica também à questão dos reféns, a RAFAR, a FIAF, como você falou, que Israel não entrou oficialmente, não com a ofensiva intensa, e você vê que alguns veículos aqui do Brasil reportaram que saiu ou entrou, e as pessoas confundem, falam que o acordo saiu, aí falam que não saiu, tem essa questão não só da complexidade, mas também da confusão da forma que as informações chegam, Então... E o que é enfatizado, o que é enfatizado, o que não é enfatizado, a gente até discutiu um pouco, na pessoa do Ibi ontem, que teve uma coluna do Thomas Friedman, que foi replicada em um dos jornais, e a frase que foi destacada para chamar, é uma frase que, tirada do contexto, é absurda, em que o Thomas Friedman diz, não, porque o que Israel faz agora é só matar mais civil, essa foi a frase destacada, tem uma coluna inteira em que ele fala um monte de coisa, e fala que o Hamas é terrível, e que não quer dizer, mas o que foi destacado é que Israel mata civil, ninguém vai ler, quem é que vai entrar para ler a coluna do Thomas Friedman? Basta ler só o destaque de que o Thomas Friedman acha que Israel só mata civil, entendeu? É... Entra até numa problemática de tokenização, fala lá, tem um judeu dizendo que, então, se esse judeu diz, de virar um token ali, como a gente vem falando, então, é tudo muito complexo, e, enfim, a gente espera, a gente tem essa expectativa de que um acordo com as melhores condições possíveis, com a devolução, enfim, dos reféns, possa sair, mas, acho que complexidade, eu acho que é a palavra, que pode definir isso, porque é difícil, acho que você, é isso, assim, se alguém for comprar uma solução muito rápida, muito simples, uma leitura, assim, desconfia, porque o buraco é mais embaixo, né, como diz o ditado aí. Com certeza. E, ainda agora, o terceiro assunto, o terceiro tema dessa edição do Expresso, né, só deixar claro que a situação dos reféns aqui, qualquer atualização, qualquer novidade, nos canais do WhatsApp, ou no Twitter, do Ibi, no Instagram, ou na próxima edição do Expresso, a gente vai trazer atualizações e continuar comentando. E, entrando no terceiro assunto aqui dessa edição do Expresso, o terceiro tema, Israel, uma boa notícia, né, digamos assim, que Israel vai para a final do Eurovision, ou Eurovisão, que é aquele festival, aquele concurso de música, que a gente vem falando aqui em algumas edições do Expresso, né, Israel conseguiu ser escolhido na segunda semifinal do festival, do Eurovision, Eden Golan, né, que está representando o país, mas não se encararam vaias e insultos durante a apresentação, durante a semifinal. E, Dani, você que acompanha aí o Eurovision, né, mora em Israel, como foi a semifinal e o que pode acontecer até a final, que é amanhã, né, esse sábado, 11 de maio? Sábado, é. Olha, no Brasil as pessoas não sabiam o que era Eurovision, ou Eurovisão, né, eu sempre amei, sempre gostei, é muito difícil assistir, agora as pessoas conseguem assistir, né, porque tem internet, tem NQQ e tal, e também tem alguns canais que passam. Mas é o maior festival, concurso de música mundial, né, que envolve mais de 40 países, eu acho que 42 países europeus, e alguns convidados, Austrália, por exemplo, participa, e Israel, né, participa também, e acontece já desde 1952, eu acho, quer dizer, então, você tem aí, foi justamente um festival de música criado, uma competição de música criada para apaziguar a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, e Israel participou desde 1973, já não é quatro vezes, era muito bem visto lá Israel, enfim, musicalmente, e a participação de Israel. Só que, enfim, esse ano, por causa da guerra, a participação de Israel está sendo destacada como se, primeiro, Israel não devesse participar, porque Israel é mau, né, Israel está matando o civil palestino, então Israel devia ser banido, né, enquanto que, tudo isso que eu falei agora, se trata de uma guerra, Israel não, não preciso nem responder isso aqui, não vem nem dizer, Israel está numa guerra, existe um outro lado, de paramilitares e terroristas, Israel está lutando contra eles, e os civis que estão no meio é terrível, os israelenses choram pelos civis palestinos não envolvidos, que estão no meio, e que são usados como escudos humanos pelos terroristas do Hamas na festa de Gaza, e Israel está numa guerra e sofrendo, os israelenses estão sofrendo muito, 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 e eu vou falar um pouco sobre isso no final. A gente sabe como estão sofrendo, quem assiste o Expresso sabe como foi terrível o dia 7 de outubro e continua sendo terrível, os israelenses estão traumatizados, ainda estão revivendo o 7 de outubro, o tempo, todos os dias, não existe aqui ainda nem pós-trauma, a gente está vivendo o trauma ainda, e aí tem que ficar lutando para participar de uma competição de música, de música, quem representa a Israel nessa competição de música é uma menina de 20 anos, uma menina de 20 anos, e ela está tendo encarar, ela está tendo que ter guardas e agentes de segurança em torno dela, não vai poder participar de nenhum evento que vai acontecer com os participantes, festas e não sei o que, porque ela tem que ficar no quarto de hotel dela cheio de guardas de segurança, porque ela tem ameaças de morte contra ela e toda a delegação americana, israelense que está lá. Nesse ano, o Eovision acontece na cidade de Malmo, na Suécia, e é uma cidade que é conhecida como uma das cidades mais violentas da Europa nesse momento, uma das cidades mais antissemitas da Europa. Já tinha uma... E lá como israelense, falando hebraico, ou dizendo que é judeu, ou usando o kitá, ou usando qualquer coisa com uma guia da vida, ou a estrela de Davi, já é perigoso, em dias normais, antes de guerra. Já é... É antissemita mesmo, não é... Ah, sou antisionista. Não, não. Antissemita mesmo, está uma guia da vida lá, vai levar porrada, em Malmo. E é lá que acontece. Então, não só o mundo inteiro, a Europa toda, denunciando Israel e genocídio e não sei o que, não sei o que, não sei o que, como acontece esse festival de música, essa competição de música e em Malmo, nessa cidade especificamente. Então, já existe uma preocupação muito grande, a gente falou várias vezes aqui do que iria acontecer, eu estava nervosa assistindo, pensando que podia acontecer alguma coisa, podia ter um atentado, podia ter um tiroteio, podia ter alguma coisa no quebra-quebra, invadir, grupos invadindo, e o que aconteceu foi, na verdade, por enquanto, até agora, a gente não terminou, não teve a final ainda, teve só as duas primeiras semifinais, para ver quem passa para a final, e Israel participou da segunda semifinal, que foi ontem, quinta-feira, e a menina de 20 anos e a delegação israelense teve que encarar vaias, enquanto ela cantava, vaias do público, em Malmo. Muita gente batendo palma também, mas também muita vaia. Teve que aguentar algumas televisões do mundo todo, passando a lista de participantes, e quando chega no número 14, que era a música de Israel, não ter escrito nem o nome de Israel, nem ter a bandeira de Israel, boicotando o nome do país de Israel e a bandeira que tem a Maguena David, isso é antissemitismo, eu não sei o que é, boatos de que a música israelense, gente que nem escutou a música israelense, falando para a imprensa, a israelense ouviu um correspondente falando isso, boatos de que a música israelense era os palestinos são uma merda, desculpa aqui o palavrão, os palestinos são ruins, achavam, nem ouviram a música e achavam, e o boato é de que a música de Israel fala mal dos palestinos, a música de Israel não fala mal de nada, é uma música sobre o que aconteceu com os israelenses, na verdade, disfarçada como uma música de coração quebrado porque a equipe lá do Eurovision não deixa que seja nada político, os israelenses tiveram que mudar até umas letras, tal e tudo, não fala mal de palestino a música, o boato é esse, olha fake news, vocês estão encarando no Brasil agora fake news em relação às chuvas no Rio Grande do Sul, vocês não fazem ideia do que é fake news contra Israel, na Europa, no mundo, não fazem ideia, é abaixo do cinto, como se diz, é gabinete do ódio, tá, então, a música é contra os palestinos, e, é, e manifestações com aquela Greta Thunberg que, não sei, tá maluca, sei lá, entendeu, é, apoiando, sendo contra Israel, você pode apoiar os palestinos, eu também apoio os palestinos, mas você, então, você contra Israel, aí já fica difícil, você tem que apoiar a paz, né, que os dois lados vivam em paz, ter dois países, não é isso? Agora, essas manifestações são contra a existência de Israel, from the river to the sea, aquela coisa que a gente conhece, e teve, e teve que encarar também perguntas de, de jornalistas, teve um jornalista que perguntou para a coitada da Edna Golan, de 20 anos de idade, na entrevista coletiva que ela deu, depois da, que passou, né, o jornalista perguntando, você não se sente, não se sente responsável por colocar todo mundo aqui em perigo, o cara perguntou para ela se ela não se sentia responsável como cantora de Israel no festival de música, na competição de música, se ela não se sentia responsável por colocar em perigo as pessoas que estão lá assistindo o festival, assistindo a competição. Que tipo de pergunta é essa? Ela que coloca em perigo, a cantora que vai cantar três minutos, coloca em perigo, não são os terroristas em volta, que vão de repente fazer alguma coisa, não, é ela que está colocando em perigo as pessoas que estão lá. E ela felizmente respondeu, falaram, você não precisa nem responder, e ela respondeu, não, a organização está, tem a segurança, está todo mundo seguro aqui. Ela foi, respondeu de uma maneira muito profissional, tá? E também teve que, a última coisa para terminar, também teve que encarar o vencedor do ano passado, que é um cara da Dinamarca, da Finlândia, que ganhou no ano passado, não me lembro, que ganhou no ano passado, e o cara fez um videozinho com ela, com a Hedda Vingolá, e aí começaram a criticar ele, a fazer ameaça de morte contra ele, quando saiu, é um vídeo de TikTok de 10 segundos, em que ele dança com ela um pouquinho e tal, acabou. E ele teve que emitir uma nota dizendo, eu fiz esse vídeo, mas eu não queria que saísse nas redes sociais, tentei tirar, não consegui, eu não sou nada político, o cara teve que justificar um vídeo de 10 segundos com a menina de 20 anos. Então é isso que a menina de 20 anos, a Hedda Vingolá, não está tendo que enfrentar para representar Israel numa competição de música na Europa. É claro que eu não estou rebaixando aqui a importância do soft power da música e da diplomacia de soft power que existe pelo mundo, é claro que participar de um festival como esse é importante também diplomaticamente, Israel tinha que participar para mostrar, nós somos parte do mundo, nós somos parte do grupo de nações do mundo, nós não estamos fazendo nada errado, pelo contrário, estamos em uma guerra em que nos atacaram. Então, esse é o clima, de por que Israel está participando da competição de música. E só para terminar, antes da gente ver, eu quero que a gente veja junto aqui, são três minutos da música dela, eu quero que vocês prestem atenção, vocês vão escutar as vaias, mas vocês vão escutar também as palmas. Depois da apresentação de ontem, e não sei se é um erro, parece que está sendo estudado aí se foi alguma coisa de hacker, se foi algum erro, se foi alguma coisa, mas se Israel estava em oitava posição para ganhar o Eurovision desse ano, são 42 países, mesmo com todo o ódio, mesmo com tudo isso, Israel estava em oitava posição porque a música é muito linda, em oitava posição, e o que deveria valer é se a música é bonita ou não, em oitava posição. Hoje, se você for nos sites de aposta de quem vai ganhar, Israel está em segundo lugar, segundo lugar, o que é esquisitíssimo, que inclusive a organização do Eurovision está checando se houve algum problema nas votações da Itália ou sei lá o que, alguma coisa aconteceu, espero que isso não cause problema para a delegação de Israel também, mas se for hoje nos sites de aposta de nada, está em segundo lugar. Não sei se é verdade ou não, mas levam isso em consideração, a música é bonita e a música fala de um hurrican, de um furacão que passou pela vida da moça, que obviamente é uma analogia, uma alusão ao que aconteceu no dia 7 de outubro e para terminar vamos ver juntos. e para terminar o que aconteceu no dia 7 de outubro Tchau. 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 Muito obrigada. Ok. Vamos ver o que vai acontecer no final, que vai ser amanhã, sábado. E eu queria só terminar dizendo que como a gente não conseguiu falar de tudo, eu queria muito falar que semana que vem é o dia da independência, é o dia da lembrança dos mortos, queria dar números de israelenses. Acho que você dá uma palinha aqui para lembrar que Israel é um país diversificado. Israel tem 73,2% de judeus, 21,1% de árabes. E 5,7% de outros. Israel, a maioria é judia, mas 73%, você tem 27% de israelenses que não são judeus. Acho que ninguém pode esquecer isso nunca. E ninguém pode esquecer também que desde 7 de outubro, Israel perdeu 711 soldados e 822 civis. Dos 4 mil civis que foram mortos em atentados terroristas, desde que Israel existe, um quarto morreram nos últimos sete meses. Então, Israel passa por um momento muito, muito, muito delicado de mortes e eu não sei como é que vai ser esse dia da independência e é o dia da lembrança também dos soldados e civis mortos em atentados terroristas. Isso vai acontecer na segunda e terça-feira. segunda é o dia dos mortos, da lembrança dos mortos e terça é o dia da independência. Começa o dia da independência. E eu queria dizer que a gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem, falar de como foi o dia da independência nesse ano tão triste, tão terrível que Israel está passando e todas as nuances, como é que israelenses vão celebrar, se é que vão celebrar esse ano uma data que deveria ser feliz, mas que esse ano vai ser muito difícil se alegrar com ela. Esse ano, todas as datas, sejam elas festivas, como o Púrim, o Pesach, que é uma data familiar, agora a gente falou de um hachoar na semana passada, tem todo esse peso, não só por conta do que aconteceu no 7 de outubro, mas pelos reféns, que ainda permanecem em Gaza e é importante você trazer, sempre reforçar isso sobre o caráter plural, multiétnico dentro da sociedade israelense, seja para diversas origens do povo judeu ou seja de outros grupos étnicos que também... Exatamente, esses 73% dos judeus, você tem uma diversidade enorme de judeus, judeus que vieram do norte da África, que vieram do mundo árabe-muçulmano da Ásia, judeus que vieram da Europa, do norte da Europa, do centro da Europa, da Espanha, quer dizer, Portugal, então você tem aí uma enorme diversidade de pessoas que são judeus e eles são 73%, você tem 27% que nem judeus são dentro de Israel, é um país plural, um país com várias culturas, quem veio aqui sabe que tipo de comida você come, tem vários tipos, vários tipos de pessoas, além do fato da origem dos judeus, você tem judeu secular, tem judeu religioso, você tem judeu ultra-ortodoxo, seja judeu ateu, judeu que vai para prazer ou de biquíni, entendeu? Judeu com aqueles negocinhos assim que reza muito, que são ultra-ortodoxos, então você tem uma quantidade enorme de pessoas, 9 milhões e meio, quase 10 milhões de pessoas, muito diversas, não só essas diversidades todas, de religião, de origem, de nacionalidade, mas também uma diversidade muito grande de pensamentos políticos, ideológicos, tá? Então, só para não falar, o israelense, né? Ter um pouco de, também pensar que, né? Do sei que nada sei, né? Lembrar da complexidade quando se pensa em Israel. Exato. E nossa torcida aqui para a Eden Golan, dá para voltar pela internet, né? Daí no site do Eurovision, né? Eu acho que dá, né? Quer dizer, eu não sei se no Brasil dá para voltar pela internet, é, bom, internet, se tiver um VPN, eu acho que pode, não é isso? Não. Eu vi circulando alguns grupos de WhatsApp, né? E no vídeo que a gente lançou no canal do Instituto Brasil e Israel, tá lá para você ver, que a gente fala mais rapidamente, né? Sobre a Eden Golan, que é possível voltar aqui do Brasil pelo aplicativo oficial do Eurovision e até 20 votos por pessoa. Só que tem um custo, custa 0,99 centavos de euro cada voto. Essa informação, o que quem deu foi a Patrícia Barlach, e aí agradeço a ela, que ela comentou lá no vídeo. Patrícia, se estiver assistindo aqui o Expresso, muito obrigado pela informação. Mesmo que vocês não votem, mesmo que vocês não votem, eu não quero votar, pelo menos me mandem, né? Energia positiva para... Energia positiva, exato. Nossa torcida e também acompanhar, né? A questão de segurança, né? Como você fez aqui. Justamente por isso. Porque é uma competição, se perder, não perder, não importa. Isso não é importante. Exato. O que importa é que seja uma coisa, né? Que seja seguro e que todo mundo vote seguro para casa. E é isso. A gente segue acompanhando, torcendo, né? Final é amanhã, sábado, 11 de maio, e com certeza a gente vai comentar aqui na próxima semana seja aqui no Expresso ou seja em outros canais de divulgação do IBE sobre o Eurovision e sobre a Ebe Golan, porque, enfim, é uma música que é muito boa e que eu acredito tem potencial para além do Eurovision e eu como um músico formado em artes, eu tenho essa percepção também de modo de a parte. Mas, com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Dani, muito obrigado aqui pelas informações, pelos comentários, né? Toda essa situação complexa que a gente vem vivendo em Israel e vem acompanhando. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até o final, se não deixou o seu like, deixa o seu joinha aqui no vídeo, sua inscrição aqui no canal é muito importante também para a gente bater aí os 12 mil inscritos e o seu comentário cada vez mais no engajamento, a participação de vocês fundamental aqui no Expresso Israel no YouTube do IBE. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.